Olha aí galera, cortou aqui umas galas de cajá e as cabras estão aqui comendo Olha o rebanho de bode que nasceu aqui Não somente as folhas né, mas elas comem os frutos também Aqui como está carregado o pé De umbu Eu falei cajá, mas é umbu Aqui elas ficam escolhendo os melhores frutos né, os que caíram há pouco tempo Olha o rebanho de bode aqui Seguindo nessa gritaria Porque Tem outros dois ali embaixo Aí Eles estão estranhando Aqui ó Comendo um 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 Quando tem algum cheiro Que aqui andam outros animais Aí elas Elas recusam Ali tem um 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 De limão Que eu coloquei Que eu podei E nem assim Os bode Deixa de Ficar pulando por cima Quem tiver ouvido Que aguenta aí Um 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 Mais um pouquinho aqui das cabras Pra gente fechar esse vídeo Eita, as mutucas estão com a pele Eita, as mutucas estão com a pele